Fala pessoal, beleza? Eu sou o Charles e, bom, estou aqui fazendo uma participação especial no canal do Demócrus para resolvermos esta equação algébrica, onde ele pede para determinarmos todas as raízes reais. Eu também tenho um canal no YouTube que se chama Bisurando com Charles e gostaria de falar o seguinte, que em 2015, que foi quando eu conheci o canal do Demócrus, eu iniciei a minha preparação para o ITA e nessa época eu estudava sozinho em casa e na internet não tinha tanta videoaula quanto se tem hoje, voltada para o ITA, IME, Unicamp, Fulvestre e eu me lembro que o Demócrus me ajudou demais naquela época, que ele resolvia provas do ITA, trazia questões novas, com algumas ideias, alguma teoria específica e então, por exemplo, se ele me ajudou muito já e ajudou muitas outras pessoas, eu tive um aprendizado com isso porque ele estaria ali fazendo a parte dele, contribuindo com a educação. Então, agora no final de 2018 eu criei este canal para tentar ajudar também a galera que está nesse meio aí do ITA, IME, Unicampo, Fulvestre, Olimpíadas, para contribuir aí com um pouco o que a gente aprende, né? Então, se você gostou da ideia e tal, então se inscreve lá no canal, por favor, para ajudar a crescer o nosso projeto educacional, para contribuirmos aí com a democratização do ensino. Pois bem, vamos aqui iniciar a resolução da questão. Ele fala assim, ele fala que, dado essa equação aqui algébrica, ele quer as raízes reais e, no caso, é uma equação de grau 3. Então, bem, aqui a gente poderia pensar, por exemplo, em querer abrir aqui, fazer o chuveirinho, a distributiva, a propriedade distributiva, para podermos chegarmos na equação do sexto grau, que ficaria x vezes x², x³, e x³, x³. Então, eu acho que não é uma boa ideia a gente querer abrir tudo, não vai ficar tão simples. Mas aqui a gente pode imaginar o seguinte, que x³, a gente pode imaginar como sendo x vezes x vezes x. Por que isso é bom? Porque a gente pode, por exemplo, passar o x dividido para cá, ou seja, pode ficar x mais 1 dividido por x, vezes x² mais 1 dividido por x, vezes x³ mais 1 dividido por x. E tudo isso igual a 30, como se cada um estivesse dividindo aqui para os três fatores. Daí, quando a gente for olhar cada expressão aqui embaixo, por exemplo, a gente tem x sobre x é 1, 1 sobre x é 1 sobre x, x² sobre x vai dar x, 1 sobre x vai dar 1 sobre x, e aqui x³ dividido por x vai dar x², restando então 1 sobre x, e tudo isso igual a 30. Bom, aparentemente parece que a questão ficou pior, não foi porque a gente tem aqui fração e tudo, mas aqui a gente vai usar a troca de variável, porque é o seguinte, se a gente chamar essa parte aqui de y, ou seja, fazendo y igual a x mais 1 sobre x, a gente ganha o quê? Que a gente está trocando essa soma com o inverso por uma letra só, então no final pode facilitar, mas só que a gente vai pegar esse fator e multiplicar por isso. Então, a gente, por exemplo, pode imaginar assim, que fica o y, deixa eu reescrever aqui, fica x mais 1 sobre x que multiplica, aí 1 sobre x que multiplica, x² mais 1 sobre x igual a 30. Por exemplo, aqui é o y, agora a gente vai distribuir aqui, então, por exemplo, eu já vou trocar aqui, aqui fica o y, que é isso, aí vezes 1 vezes x², x², 1 vezes 1 sobre x, 1 sobre x, x² vezes 1 sobre x, fica x² sobre x, vai dar o próprio x, x², e 1 sobre x vezes 1 sobre x, vai dar mais 1 sobre x², aí aqui agora, tudo isso é igual a 30. Eu vou agrupar aqui agora o seguinte, aqui é isso, que multiplica, x mais 1 sobre x, que seriam esses dois, e aqui eu vou botar junto do 1 sobre x², o próprio x², x², tudo isso é igual a 30. Bom, aqui, cadê o apagador, vixi, apagador não sei, eu não botei, deixa eu apagar com a mão mesmo. Aqui, o seguinte, a gente tem o y aqui, isso aqui vale y, mas aqui a gente tem quem? A gente tem x² mais 1 sobre x, não é o y ainda, mas, por exemplo, se a gente for olhar aqui, y igual a x mais 1 sobre x, a gente pode, então, elevar ao quadrado por ambos os lados, e a gente tem o seguinte, y² é igual a x², que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. E por que isso é bom? Porque bem aqui, corta o x com 1 sobre x, x, então, na verdade, se a gente passar, como isso aqui é 2, a gente passa o 2 para lá, e a gente ganha o que? A gente ganha aqui, deixa eu apagar aqui, a gente ganha aqui y² menos 2, é igual a x² mais 1 sobre x², ou seja, onde tem essa parcela aqui, que é x² mais 1 sobre x², a gente troca por y² menos 2. Então, como é que fica a nossa equação? Fica y, que é o que a gente tinha, que multiplica y mais isso aqui, que na verdade a gente viu que é y² menos 2, aí tudo isso igual a 30. Agora, perceba que a equação está um pouco mais simples, a gente ainda está com o grau 3, mas diminuiu o trabalho comparado com a inicial, né? Aí agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente abre aqui, fica o que? y vezes y² fica y³, y vezes y fica mais y², y vezes menos 2 fica menos 2y, e passando o menos 30 para cá, né? Ele troca de sinal, fica o menos 30 igual a zero. Aí daí agora a gente vai usar o dispositivo de rufino, de biorrufino, que ele abaixa o grau do polinômico quando a gente sabe uma determinada raiz. Desculpa, viu, o apagador, não sei, eu não fui que eu botei, pensei que estava aqui perto, pagando com a mão mesmo. Mas, ó, quando a gente for olhar aqui para essa equação, a gente percebe o quê? Que pelo Teorema das Raízes Racionais, se você não conhece, dá uma olhadinha no nosso canal lá, que a gente vai tratar desse assunto. Mas a gente pode ver aqui o seguinte, que o y³ mais y² menos 2y menos 30, ele tem y igual a 3 como raiz. Então, se 3 é raiz, ó, por quê? Porque 3 ao quadrado é 27, 3 ao... não, 3 ao cubo é 27, mais 3 ao quadrado é 9, aí menos 2 vezes 3, fica menos 6, menos 30, realmente igual a zero. 29 mais 9, 36, menos 36 igual a zero. Então, realmente, isso igual a 3 é raiz. Aí agora a gente usa o dispositivo de rufino, que, se você não conhece, depois dá uma olhadinha lá no nosso canal, que a gente vai tratar uma teoria e exercício de aplicação direitinho para esse tipo de dispositivo. Onde a gente faz o seguinte, por exemplo, a gente bota aqui a raiz, que é o 3, e repete 1. Aí a gente faz 1 vezes 3, 3, aí soma com isso, aí dá 4, né? 3 mais 1, 4. Então a gente faz agora para a mesma cor como isso, 4 vezes 3, 12, mais 1, é 13. Não, 4 vezes 3, 12. Menos 2, vai dar 10. Desculpa, a gente vê isso. Aí 10 vezes 3, 30. Menos 30, vai dar zero. Aí isso aqui é o resto da divisão desse polinômio, por isso, menos 3. Se você não entender, não se preocupe, não. Dá uma olhadinha lá no nosso canal, repetindo. Então a gente pode fatorar o seguinte, que y³ mais y² menos 2y menos 30 é equivalente a a gente botar o y menos 3, pelo teorema da decomposição, que multiplica y mais, só um quadrado, mais 4y, mais 10, tudo isso igual a zero. Ou seja, a gente teve um primeiro caso, que é quando y é igual a 3, que isso aqui zera. Aí agora o segundo caso é quando a gente tem isso aqui, o y² mais 4y mais 10 igual a zero. Mas aqui, se a gente for olhar o delta, o delta é quanto? Vou botar aqui de vermelho. O delta é b², que é 16, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10, então fica 16 menos 40. Isso aqui é um número negativo, ou seja, menor que zero. Então o y não possui raízes reais. Logo, o x, que a gente viu que y é x mais 1 sobre x, também não é real. Então esse caso aqui, a gente não precisa ver não. Então a gente só vai ficar com o caso em que y é igual a 3. Porque agora, se o y é igual a 3, a gente bota 3 é igual a x mais 1 sobre x, e agora a gente resolve essa equação. Como é que a gente faz? A gente pode multiplicar aqui, por x dos dois lados, que fica como? Fica x vezes 3, que é 3x, igual x vezes x, x², x vezes 1 sobre x, aí dá 1. Então aqui fica x², passando o mais 3 para o outro lado, o mais 3x, fica menos 3x, mais 1 igual a zero. Agora a gente resolve essa equação. Fica delta igual a quem? b², que é 9, menos 4 vezes a, vezes c, fica menos 4, que é igual a raiz de 5. Agora o x pode ser quem? menos b, que é 3, mais ou menos a raiz de delta, o delta é 5, e a raiz de delta, que é a raiz de 5. Delta é 5, e a raiz de delta, que é a raiz de 5, sobre 2a. Ou seja, as raiz, as soluções, são quem? São x1 igual a 3 mais raiz de 5, sobre 2, e um x2 igual a o negativo. Agora, 3 menos raiz de 5, sobre 2. 3 5 5 12 22 23 22